Fala, galera! E vamos lá à correção de mais um concurso público. Se liga aí! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil. E, galera, nesse último final de semana, nesse último domingo, tivemos mais um concurso público. Estivemos ali para a Prefeitura de Paraíso do Tocantins. Mas antes, aquele acordo nosso de sempre, já vai lá e... Deixa o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera. E já vai lá e deixa seu comentário também, pessoal. A banca examinadora, galera, foi ali. A banca FEPES. Então, eu quero que você já vá lá e coloque seu comentário. Caso você tenha feito essa prova, coloque um comentário. Como é que foi? Foi bem? Foi mal? Fez de outro nível, quer que eu traga a correção de outros níveis também. Caso tenha feito essa, se foi bem na nossa parte ali de Matemática, Raciocínio Lógico. Se achou fácil, se achou difícil. Enfim, vai lá e coloca o seu comentário. E isso nos ajuda aqui no engajamento do YouTube. Beleza, galera? Então, olha lá. Teve ali. A gente vai trazer a correção para a galera de Ensino Superior, que tiveram muitos cargos, galera. Fazia tempo que eu não trazia uma correção com tantos cargos assim para a parte de Ensino Superior. Olha lá. A gente teve para... Analista de controle interno, analista de sistemas, analista técnico-administrativo, analista técnico-jurídico 2, arquiteto, assistente social, biblioteconomista, enfermeiro, engenheiro ambiental, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, historiador, inspetor sanitário, jornalista, médico, tanto para ambulatório como médico plantonista, nutricionista, odontólogo, professor nível superior, que foi o nome que colocaram no edital, mas é para a galera da pedagogia, para pedagogo, psicólogo, turismólogo e veterinário. Então, toda essa galera fez a nossa mesma provinha ali. E, por mais que, tanto no edital como em outros, eles usam essa para ser a logo da cidade, mas essa daqui também encontrei, então trouxe as duas aqui para a gente. Então, sem mais delongas, galera, a prova foi de tipo único, então não tem tipos ali diferentes. Lembrando que a banca não deixou a galera levar as provas para casa, mas no mesmo dia da prova, eles disponibilizaram as provas lá no site, e tanto as questões como o gabarito marcado ali é um gabarito provisório da banca, ou seja, você que fez esse concurso, está vendo o nosso vídeo aqui? Pode ter o caso ali, a gente discordar de algum gabarito e eu vou te dar as ferramentas para entrar com o recurso. E aí depois você olha aquilo ali, né? Mas, dando aquela olhada, né, galera? Provinha da banca FEPES, novamente na Prefeitura Paraíso Tocantins. Provinha aconteceu nesse último dia 3, a gente está trazendo no dia seguinte a correção para vocês. Primeira questãozinha da parte de matemática e raciocínio lógico, falava o seguinte, olha ali. Em um grupo de 80 pessoas, 20 tem tipo sanguíneo A+, 15 tem tipo sanguíneo A-, 10 tem tipo sanguíneo B-, e o restante tem tipo sanguíneo B+. Ao escolher, ao acaso, uma pessoa desse grupo, há probabilidade de que a pessoa escolhida ter tipo sanguíneo B+. Então, primeiro, vamos descobrir quantas pessoas têm o B+. Se eu tenho ali 80 pessoas e ele vem me descrevendo a galera dos outros tipos, menos a do B+, vamos primeiro fazer essa soma, né? Olha lá, eu tenho 20, que é da galera do A+, 15 do A-, e outras 10 pessoas que é do B-, então, aqui, a gente totaliza 45 pessoas. Um total de 80, se eu retiro aqueles 45, nós temos ali 35 pessoas que são do grupo B+. Ok? E aí, nossa velha ideia de probabilidade, né, pessoal? Agora, a gente sempre conversa aqui. Probabilidade sempre vai ser para a gente casos favoráveis, o resultado que a gente quer que aconteça, sobre os casos possíveis, todos os resultados. Então, a nossa probabilidade aqui é, se eu quero pegar alguém do grupo de B+, do tipo sanguíneo, são casos favoráveis, tem 35 pessoas lá, de um total de 80. Eu poderia fazer essa divisão direto, a gente pode simplificar para depois dividir, enfim, escolho de cada um, né? Eu já posso pegar ali, por exemplo, e colocar esse resultado vezes 100, já que a gente quer, por mais que ele falou probabilidade, olha os resultados, está em porcentagem, beleza? Gosto do freguês. Eu vou dividir. 35 por 80, a gente vai achar ali, 0,4375. Já que eu quero isso em porcentagem, então, eu vou fazer vezes 100, que nada mais é do que deslocar duas casas a vírgula para a direita. Então, 43,75%. E olhando ali, realmente o gabarito da banca está ok, né? Ele falou ali, que era mais do que 43%, maior do que 43%. Então, gabarito, letrinha E, beleza. É de eu consigo, eu dei conta, eu arrebentei na minha prova. Ok? Próxima questãozinha, galera. Falava assim, Um colégio sorteará três presentes entre seus dez professores. Sabe-se que seis professores são mulheres e quatro são homens. Ainda, cada professor só pode receber um dos presentes. E, mais uma vez, ele pediu ali, a probabilidade de os três professores sorteados serem homens é... Então, eu vou pensar no sorteio de cada um seguindo a mesma ideia. Então, olha lá. Primeiro sorteio, você vai fazer o quê? Você vai escolher um para ganhar dentre todos os homens. Correto? Está pensando ali na ideia de todos os homens. Quantos que podem ganhar. Ok? Então, você vai pegar ali um dentre todos eles. Ou seja, como é que vai ficar a nossa probabilidade? Se liga ali. Vamos lá. Quero pegar um dentre aqueles homens. Então, casos favoráveis, né? Novamente, pessoal. Eu tenho quatro dos homens de um total de dez pessoas. Isso para o primeiro sorteio. Para o segundo sorteio, se um dos homens, teoricamente, já ganhou ali, sobraram três de um total de nove pessoas. Para a terceira pessoa sorteada, sobraram dois homens de um total de oito pessoas. Como que era a probabilidade dos três sorteios? Então, eu quero o primeiro sorteio e o segundo e o terceiro. Esse e nos indica multiplicação. E eu posso simplificar essas frações aqui para facilitar a nossa vida. Olha lá. Quatro dividido por quatro é um. Oito dividido por quatro é dois. Dois dividido por dois fica um. Todo mundo. Três dividido por três é um. Nove por três é três. Então, ao final disso daqui, eu tenho um dividido por dez vezes três, que é trinta. ao dividir essa galera, a gente tem zero vírgula três, 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 um adismo periódico. Novamente, a gente quer em porcentagem. Então, isso vezes cem, nós vamos ter ali duas casinhas trinta e três vírgula três, 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 três por cento. Infinito também. E a nossa ideia ali, transformando esse cara para a parte de porcentagem. perdão, né? Ao fazer ali a nossa divisão, vou colocar aqui de novo, a gente vai ter ali zero vírgula zero três, 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 Olhei errado aqui no meu rascunho, galera. Então, ao fazer aquilo ali, zero vírgula zero, Agora sim, vezes cem, duas casinhas, três vírgula três, três, três por cento. Nosso gabarito, agora sim. E mais uma vez, ok da banca, né? Então, gabarito ali fica sendo a letra C. ele é maior do que três e menor do que quatro por cento. Então, gabarito, letrinha C, C de certo, C de concursado, beleza? Então, o que eu tenho que lembrar, né, galera? Questão de probabilidade. Quando eu quero juntar os resultados com o E na nossa interpretação, eu multiplico os nossos resultados. Se fosse O, a gente faria a soma deles, beleza? Mais uma questãozinha, a questão de número onze, tratava o seguinte, o cardápio de uma pizzaria oferece quatro tipos de massas, cada uma devendo ser escolhida com um entre oito molhos disponíveis. De quantas maneiras diferentes é possível escolher uma massa e um molho? Então, olha o E novamente. Vou pensar o seguinte, eu vou aqui trabalhar com as massas, aqui com os molhos. Quantas possibilidades nós temos para cada um, galera? Para as massas, eu tenho quatro possibilidades, para os molhos, oito. Eu quero um E o outro, princípio multiplicativo, Multiplica essa galera. Então, quatro possibilidades de um, oito do outro, quatro vezes oito, nós temos ali trinta e duas formas de fazer essa escolha. E trinta e dois, nosso gabarito ali, mais de trinta e menos de trinta e cinco, beleza? Inclusive, a letra B de bola, B de bosque, B de beleza é o nosso gabarito. Questãozinha tranquila, né? Questão rápida. Questão de número doze. Falava o seguinte, Joaquim tem seis livros, sendo que dois são de capa dura e quatro de capa maleável. O famoso capa mole que a gente fala, né? Ele deseja colocar esses livros em um instante, um ao lado do outro. De quantos modos os livros podem ser dispostos de maneira que os dois livros de capa dura não fiquem juntos. Então, eu quero que eles não fiquem um ao lado do outro. Ok. Galera, uma das formas mais rápidas que a gente pode achar ali é o seguinte, eu vou achar todos os resultados possíveis colocando esses livros na estante, independente se os de capa dura estão ou não juntos. Então, a gente vai pensar lá no princípio multiplicativo. Nessas são seis livros lá na estante. Três, quatro, cinco, seis. Beleza. Qualquer um dos seis primeiros eu posso colocar ali. Se eu já coloquei um livro ao lado, eu vou colocar, tenho cinco opções, depois quatro, três, dois e um. Nosso princípio é multiplicativo. Ao multiplicar essa galera, a gente tem 720 possibilidades. Então, todas as formas, independente de posição, eu tenho ali 720 formas de todas as formas para colocar esses livros. Ok? Agora, eu vou pensar no seguinte, agora eu quero colocar junto, lembra que o exercício, agora a gente marcou de rosinha ali, eu não quero que eles fiquem juntos, os de capa dura. Só que agora eu vou pensar no contrário, eu vou colocar eles juntos. Então, vamos supor que esses dois primeiros aqui são os livros de capa dura. Eu vou colocá-los juntos. e eu não teria ali mais, só tem dois livros, mais quatro opções, duas, três, quatro, para dar nosso total de seis. Só que esses dois, que são os de capa dura, vou colocar aqui, CP, capa dura, essa galera está junto. Ok? Esses de capa dura, estando juntos, eles podem estar em qualquer posição. Ok? Então, não necessariamente só no começo. Então, eu vou pensar no seguinte, eu vou pensar eles sendo como se fosse um livro único. Eles estão juntos. Então, agora, ao invés de ter seis livros trocando de lugar, eu teria cinco. Lembrando que aquela uma possibilidade ali virou os outros dois livros. Ok? Então, o que a gente tem? Cinco possibilidades, depois quatro, três, dois e um. Vamos multiplicar essa galera e eu vou ter cento e vinte opções. Mas, aqueles dois livros de capa dura, vamos chamar lá de livro um, um e livro dois. Eles podem estar nessa ordem ou trocar de lugar. Então, como eles também podem alternar entre si, eu vou pegar esse resultado e fazer vezes dois, tendo duzentos e quarenta. Isso aqui é o quê? É os livros de capa dura juntos. Agora, olha o que o exercício nos pede. Se eu quero que eles não estejam juntos, olha o que a gente encontrou. Encontrei todas as respostas. Eu encontrei onde eles estão juntos. como que eu encontro eles não estando juntos? Basta fazer setecentos e vinte, que é todos os resultados, menos os resultados que eles estão juntos. Duzentos e setecentos e vinte menos duzentos e quarenta. E aí, a gente vai encontrar aqui quatrocentos e oitenta possibilidades, onde eles não vão estar juntos. E, realmente, o gabarito da banca até agora está batendo também, né? Letrinha D. 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 Dei conta de questãozinha detonada, porque quatrocentos e oitenta é mais que quatrocentos e setenta e menos do que quatrocentos e noventa. Ok? Então, uma forma mais direta da gente resolver essas questões, às vezes, é encontrar todos os resultados, encontrar a negação do que eu estou pedindo e subtrair os dois. Ok? Vamos de próxima. Questãozinha de número treze falava o seguinte, se liga ali. Um professor elabora oito questões das quais deve escolher cinco. Então, eu tenho oito questões, eu quero escolher cinco para montar uma prova. De quantas maneiras distintas ele pode montar essa prova? Então, vamos supor, entre as oito questões, se eu pego a de número dois ou número três, na ordem que ele estiver lá, para ser a primeira da minha prova, faz diferença? A ordem que eu vou escolher daquelas questões não faz. Se a ordem não faz diferença, estamos diante, meus amigos, de uma combinação de oito questões, eu quero cinco. A gente pode usar a fórmula da combinação sem problema algum ou uma dica que a gente já dá aqui no canal há muito tempo. Pego o meu primeiro valor e eu vou fazer a multiplicação pelos antecessores com cinco valores. ou seja, eu vou ter lá oito, sete, seis, cinco e quatro. Um, dois, três, quatro, cinco valores. Beleza. Meu denominador fica sendo aquele cinco fatorial que é cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Simplificações ali, cinco com cinco, quatro vezes dois é oito, três, dividindo seis, sobra dois. Ok? Então, quantos resultados temos ali? Basta fazer duas vezes quatro que é oito, oito vezes sete, temos ali o nosso resultado, cinquenta e seis possibilidades. E cinquenta e seis, gabarito provisório da banca até agora batendo muito bem, Letrinha D, de Dei Conta Novamente, cinquenta e seis está entre cinquenta e cinco e sessenta, mais cinquenta e cinco e menos de sessenta. Então, gabarito da banca aí, gabarito provisório, está de parabéns até agora, Banca FPS, tá? Indo muito bem. Questãozinha de raciocínio lógico, galera, falava assim, se João é alto, então Maria é baixa e Arlindo é bonito. Se Arlindo é bonito, então Soraya é rica. Sabemos que Soraya não é rica, logo o que está acontecendo. Até coloquei aqui para a gente tabelinhas que a gente trabalha aqui nas nossas aulas, trabalha nos nossos cursos sobre a questão ali do raciocínio lógico, né? Galera, as proposições, não importa se é composta ou simples que a questão nos traz, sempre a gente vai olhar ela como verdadeira. Então, vamos traduzindo ali o que a questão colocou para a gente. Olha lá. Se João é alto, então Maria é baixa e, lembrando que o E é esse simbolozinho, né? E o Arlindo, ele é bonito. Essa é uma primeira proposição composta. Então, isso daqui, até então, para a gente, é verdadeiro. Essa proposição é verdadeira. Vamos para a próxima. Se Arlindo é bonito, então Soraya é rica. Essa proposição também tem que ser verdadeira. A gente assume como verdadeira. E agora vamos trabalhar com o que a questão nos deu. Olha lá, ele falou para a gente. Sabemos que Soraya não é rica. Então, a única verdade que nós temos. Então, falar que Soraya é rica é falso. Beleza. Agora, tabelinha do sim, então. Essa tabelinha do lado direito. A única situação que ela é falsa, igual a gente brinca nas aulas, fica sendo aquela ali. O primeiro tem que ser verdadeiro, o segundo falso para ser falso. A gente brinca, né? Para lembrar daquilo ali, que é a Vera Fisher Vera Fisher é falsa. Por quê? Todos os outros resultados são verdadeiros. Então, já que a nossa proposição composta é verdadeira e o nosso último resultado ali, a gente descobriu que ele é falso, para ela ser verdadeira e o segundo ser falso, obrigatoriamente, o primeiro é falso também. Ou seja, Arlindo, né? Ser bonito é falso. Então, lá em cima também, Arlindo, bonito é falso. Ok? Só que, novamente, toda aquela primeira frase, ela tem que ser verdadeira. Se, então, para ser verdadeiro, novamente, eu tenho várias opções, mas eu posso ter pensando, né, para ela ser verdadeira, para ela não ser falsa, né? Então, o meu primeiro não pode ser verdadeiro e o segundo não pode ser falso. Já comecei ali com a questão falsa, obrigatoriamente, essa parte nossa, azul com azul ficou legal, né? Vamos pegar outra aqui. Essa parte nossa do E, obrigatoriamente, ela tem que ser verdadeira. Só que, quando que o E é verdadeiro? Aqui na outra tabelinha, a única situação onde ele é verdadeiro. Ou a gente brinca nas aulas. Na situação de criança, criança pequena, criança ali com seus poucos anos, sempre fala a verdade. Então, já que eu quero que tudo seja verdade, e uma das nossas falas já é falso, ar lindo, é bonito, já é falso. Ou seja, uma das situações é falsa e eu queria, como o resultado daquilo ali, importa se a Maria é baixa ou não? Porque, se a Maria é baixa, for verdadeiro, o resultado daquilo ali é falso. Se a Maria não é baixa, o resultado daquilo ali é falso. Ou seja, ela ser baixa ou não vai mudar o nosso resultado? Não vai. Ok? Por isso que essa questão aqui, o item D e E, Maria é ou não baixa, não muda no nosso resultado. Porque eu quero que toda a frase composta na sua proposição seja verdadeira. então aqui, a Maria, ela pode ser baixa, ser verdadeiro, ou ela pode ser não baixa. Não vai fazer diferença para a gente. Por quê? O resultado desse E, de toda forma, será falso. Por quê? Uma das nossas respostas já é falsa, que é o ar lindo, ser bonito, isso é falso. Ok? Novamente, eu quero que a frase toda seja verdadeira. O, então, a nossa consequência foi falsa. Se eu quero que seja verdadeiro, obrigatoriamente, a segunda fala, a primeira fala, aliás, tem que ser falsa também. Então, João é alto? Não. João não é alto. Então, o nosso gabarito realmente da banca, mais uma vez, gabarito letrinha B. Ok? Volta com calma, eu sei que esse raciocínio lógico às vezes dá uma bugada, na nossa mente, tá? Assiste com calma ali, volta e assiste várias vezes e coloque isso em mente. A não ser que a questão peça para a gente negar a proposição que ela nos apresentou, a proposição que a banca nos dá sempre tem que ser verdadeira. E aí, a gente vai trabalhando para que aquilo seja verdadeiro e a gente vai julgando os outros itens. Itens que ficam em aberto, como a questão ali da Maria, ser baixa ou não, não interferiu no nosso resultado, não entra em gabarito. Ok? E a última questãozinha que tinha lá que falava o seguinte, olha ali. Uma pessoa possui sete camisas de cores distintas, dentre as quais uma é azul. Quatro calças de cores distintas, dentre as quais uma é verde. Beleza. Comando da questão. O número de três grupos de três camisas, mais uma vez, olha o E. E. Três calças que essa pessoa pode formar, sendo que cada grupo contém, então, obrigatoriamente, tem que estar lá dentro, a camisa azul e a calça verde. Então, primeiro, vamos pensar ali no caso das camisas. se eu tenho sete camisas e eu quero que a azul esteja lá, eu já obrigo. Minha camisa azul, ok, eu já coloquei ela lá. Eu vou pensar nas outras duas que eu quero escolher. Então, eu vou escolher seis camisas, porque eu já peguei a azul, de um total de duas. Uma ordem não importa, combinação novamente. Então, seis vezes cinco sobre dois vezes um. Pode até simplificar ali. E aí, três vezes cinco, o nosso resultado é quinze. Então, eu tenho quinze possibilidades. O azul, eu já coloquei lá. E agora, pensando na questão das calças. Mesma ideia, eu já obrigo, eu já escolhi. A verde, eu já peguei e coloquei de lado ali. Então, se são quatro calças e eu já escolhi uma, então, eu tenho três calças que eu quero escolher entre as três que sobraram. Então, ele tinha quatro calças, eu quero escolher três. Então, três das duas, ok? Porque a gente já escolheu uma delas. Então, vamos lá. Então, essa continha nossa vai ser três vezes dois sobre dois vezes um. Novamente, simplifica, o resultado é três. Como eu quero um resultado e o outro, novamente, vamos multiplicar. Quinze vezes três, nós temos ali quarenta e cinco. E quarenta e cinco, ele é maior que quarenta e é menor do que cinquenta para o nosso gabarito. Letrinha B. B de bola, B de bosque. E assim, a gente fez ali a correção da provinha de prefeitura para estocantins. Aconteceu nesse último dia três do nove. Fizemos aqui novamente a correção para a galera do nível superior. vários cargos ali, tivemos ali. E no mais, novamente, peço para você, se ela não deixou o seu like, coloca lá. Se você não deixou o seu comentário, coloque agora. E no mais, a gente se vê numa próxima aula. Até lá. Tchau.